O presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, a lei que cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica Familiar. Esse programa prevê que a letra X, escrita na mão da mulher, preferencialmente na cor vermelha, funcione como um sinal de denúncia de situação de violência acontecendo naquele momento. A nova lei também altera a modalidade da pena de lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, e cria o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. Até agora, 17 instituições já estão aptas a acolher as vítimas de violência que pedirem ajuda desse jeito, com o X Vermelho, aqui no Distrito Federal. A empresária Bernadette está no ramo de venda de roupas infantis há 13 anos. Das clientes, escuta muitas histórias do que acontece em casa. Vêm mulheres e comentam, contam os casos que vêm acontecendo nas suas casas. Então a gente atua quase como psicólogo. Preocupada com essas mulheres, Bernadette e as funcionárias fizeram curso de capacitação para atender vítimas de violência doméstica. A gente deve manter a calma, passar a segurança para ela e, obviamente, se ela quiser ajuda, aí a gente vai levar para um cantinho totalmente isolado, para ela se sentir bem. E dali a gente já entra em contato com a polícia. O cantinho isolado para receber mulheres vítimas de violência doméstica fica aqui, perto do provador. Quando são trazidas para cá, elas encontram na parede essa frase. Fique tranquila, estamos com você. E nesse baú tem roupas, maquiagens e tudo que a mulher precisa para ser acolhida. É que muitas vezes elas chegam rasgadas, com roupas toda, né, uma outra pilha. Então nós fizemos um cantinho aonde tem tudo o que ela precisar. Além de se preocupar com as clientes, Bernadette também cuida da segurança das funcionárias. Ela instalou um botão do pânico para quando o agressor estiver com a vítima. Possivelmente, vem aí, essa mulher entra e vem aí o agressor logo em seguida e entra atrás dela. E na hora que ele é acionado, ele toca imediatamente no meu celular ou no celular da minha assessora e da minha sócia. Uma das duas. E aí a gente já sabe que é para acionar a polícia. Eu sou intérprete de Libras e, dessa forma, a mulher surda também vai ter esse atendimento diferencial. O curso de capacitação que as funcionárias participaram foi oferecido pelo programa Sinal Vermelho da Secretaria da Mulher. Ao todo, 589 pessoas e 17 instituições já estão aptas a acolher vítimas de violência que pediram ajuda. Você que está à frente de alguma organização, de algum estabelecimento comercial, que queira fazer parte dessa grande rede de mobilização, fica o convite. Basta enviar um e-mail para sinalvermelho, arroba-mulher.df.gov.br, que a partir desse momento a nossa equipe entrará em contato com você e agendará o melhor horário, a melhor forma de preparar a sua equipe para entrar nessa luta conosco. Quem estiver vivendo uma situação abusiva, basta mostrar um X vermelho na mão ou sinalizar que precisa de ajuda. A designer gráfico Thais Viana conseguiu salvar uma jovem que pediu socorro no trânsito. Ela estava me observando já há algum tempo e aí eu não sabia porquê, né? E aí depois de um tempo ela me apontou o X na mão. E aí eu vi uma viatura e aí eu parei para poder informar o que estava acontecendo e que ela tinha apontado o X, que era um pedido de ajuda, né? Na hora que eu conversei com eles, primeiramente eles não tomaram a frente, né? Chegou uma viatura que tinha uma moça e aí ela rapidamente já foi com a equipe lá para resolver a questão. Para poder parar o carro, né? Verificar o que tinha acontecido. E aí verificaram que ela estava realmente com o sinal na mão. A vítima contou para a designer que vivia em um relacionamento abusivo. Falou o nome dela e falou que ela era casada com ele já há algum tempo. Ela estava de home office desde o início da pandemia e ele tinha entrado agora, né? Recentemente. E aí que depois que ele entrou, que tinha começado essa questão toda, que ele não deixava ela utilizar o celular sozinha, sempre com o acompanhamento dele, que não deixava ela sozinha nem um minuto, até a questão de visitar familiares e tudo mais, né? Que aí tinha sofrido algumas agressões, ela estava com o braço machucado e ela estava indo entregar um atestado no local de trabalho dela. Que foi referente a uma agressão dele em casa. Mas graças a Thaís, que conhecia o significado do X vermelho na mão, o final da história da mulher, que gritou de forma silenciosa por socorro, não foi trágico. Ela me mandou uma mensagem, né? Agradecendo, explicando que ela teve o apoio da família, conseguiu sair dessa situação. Acho que uma mulher ajuda a outra é muito gratificante, porque acho que só a gente mesmo sabe o que se passa ali, né? Naquele pedido de ajuda e tudo mais. Parabéns à loja, né? Por toda a iniciativa. Vai dar muito certo. Ak mismo aqui, por toda a iniciativa. Obrigado.